Tem um problema na cabeça, eu tô tentando me segurar um pouco. Mas isso não é invasivo, isso é de beijo. Não, mas o beijo de língua é gostoso. É invasivo se ela estiver jantando, né? É. Eu não faria isso. Ou depois do jantando. Ou depois. Ou depois. Pros casais, o que eu mais pergunto é sobre isso. Se o cara aceita que ela faça nele. E aí é sempre um constrangimento bom, assim. Eu tenho resultados bons. Que eles que sobem, tá? Não sou eu que chamo, né? Quem gostar de participar, sobe três casais. Ah, é voluntário. É voluntário. E é isso que dá o brilho. Porque aí eles vêm neutros. Porque se eu chamo, a pessoa já vem armada. É ela que tá vindo. Então ela vem. Do jeito que ela quer. E aí ela vai surpreendida com algumas perguntas que a esposa entrega. Ele curte a ponta do dedo na palhetada? No omelete. Ele curte a palhetada? Não fala assim que agora que eu aprendi. Palhetada é linguagem. Não, aí no... Ah, assim não é palhetada? O fio terra. Ele curte o fio terra. Gosto. Ah, não era eu. Você gosta do fio terrinha? Tu toma o dedinho? Ah, eu assisto o Kátia Damasceno e Laura Miller. Já maratonei. Eu sei que é uma área... Vai amanhã, né? É amanhã. É uma área erógena e eu não tenho problema com isso, não. Só não gosto que enfia o dedo inteiro que dá vontade de cagar. Caralho, só tem uma falange. Duas falanges. Pudera só lamber. Duas falanges. A mulher veio querer botar a ponta do dedo no meu corpo. Eu falei, ó, vou vir cagado. Os dois dedos não dá. Ah, vai rasgar o fiote. Dois dedos não dá. A pontinha só. Eu não deixo, não. Sabe como eu descobri que eu gosto? Como? Ela colocou a mão perto da minha nave e aí ela só colocou o dedo na frequência. Já deu um fio. Eu comecei a sugar assim. Vem, vem, vem. Aí eu descobri que eu gosto. Já deu. Foi a primeira experiência. Já deu com o michão. Eu suguei o dedo dela pra dentro. Não, mas vamos, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar agora de tech pics. É uma câmera maravilhosa. Tech pics. Mas enfim, é... Onde você parou? Não, paramos na língua, paramos nos casais que se... Espera, então arranca a turma, sobe voluntariamente. Isso que é legal. Mas a galera, você acha que vai no teu show pra se pegar também ou não? Tem, tem. Cara na maldade. Leva a mina sem saber o que é direito e rola. E sobe com a mina. Não, ele sobe... O casal não sobe pra se pegar. Mas solteiros vêm individuais. Entendi. Então essa semana teve lá uma mulher solteira. Alguma mulher solteira quer participar? Lá em cima ela levantou a mão. Aí agora um solteiro. Quatro solteiros no caso. Aí tinha um cara que tava do lado dela. Eu falei, mas tu não tava do lado dela? Tu não veio com ela? Ele é... A gente sai das vezes. É meu brother e tal. Aí ele falou, então é meu pai. Aí eu falei, como assim? O teu pai solteiro? Aí ele, não, ele pega ela também. Putz. Caralho. O meu pai e o filho. Falei pra você. Cara, é muito avançado. Pessoal é muito avançado. Pessoal tá avançado. Nós falamos disso ontem. É, falamos disso ontem. Só que o cara não sabia. Essa risada é notáloga. Caraca, velho. É um patrimônio cultural. Eu gostei de ouvir. Normalmente quem quer mais saídinha? Mulher ou homem, irmão? Nessa hora você chama um casal. Vamos supor. Depende muito. O problema é quando eles se sabotam. Tipo assim, sobe uma mulher que os caras não curtiram tanto. Aí eles vão na galhofada e tal. Aí eu falo, faça só a melhor cantada. O cara fala assim, pra ela, ô? Aí ele falou, vou nada, caralho. É mais colacho. Aí ela vai e fala pra ele, não, vou nada. Tipo assim, eles se sabotam. Aí acaba o número. Entendi. Arruina o número. Fica um clima meio... Uma vez eu chamei três fortinhos. Só que eu puxamos sem querer. Pode vir. Subiu três fortinhos. Sabe. Precisava de uma coisa mais engraçada, assim. O perfil pra poder o número vingar, né? E a menina era bonitinha. Eram os quatro bonitinhos. Eu falei, ah, pô. Alguém topa? Aí veio um magrinho. Tu topa, magrinho? Aí o magrinho peidou. Aí eu... E o gordinho? O gordinho peidou. Eu falei, pô, gente, tá ruim de solteiro. O senhor é solteiro? Ele falou, sou viúvo. Tenho oitenta e sete anos. Eu queria muito... Eu queria muito dizer que eu assisto... Não, eu queria muito dizer que eu assisto a Július todos os dias. Me faz muito bem. Eu vim sozinho, né? Nessa condição e tal. Topo participar. Aí, é que falando sim, ou parece que tinha, sei lá, sessenta, tinha oitenta e sete, mas era... Tava assim, só holograma já. Ele tava assim, bem idoso. Bem derretidinho. Você via... Só holograma. Você apertava o olho assim, tu via só os seres de luz em volta assim. Vem, só falta, assim, aceitar. Tava bem, bem... Bem assim... Não levanta os braços que Deus puxa. Só curtir, só curtir que vem. Bem idoso. Subimos, ele. Foi lá pra trás da fila, né? Mas não tem prioridade nessa. Aí ele... Pá. Todo mundo conversando. E ele desenrolou a mulher. Foi impressionante, assim. É mesmo? Muito desenrolado. E aí, no final, bota os quatro de costas. E ela escolhe aquele que ela... Mais gostou. Mais gostou. Tá. Quando sentiu a mão no ombro do senhor, eu tinha já conversado. Botei os dois de frente. Perguntei, você trabalha com o que? Ah, fui taxista. E você? Ela falou, sou cuidadora de idoso. Puta. Eu falei, nossa, ela é perfeita. E... Parece até que... Não, eu falei assim, ela fez... Você fez um linkedin. Foi sem querer. Ela falou assim, ela é pera, tua, cara. Abracei o coração dele. Até voltou a bater. Foi uma coisa assim de, tipo... O coração voltou. Ele voltou a ficar feliz. Aí, cara, botei os dois de costas. Eu jogo uma música pra eles virarem. A luz do teatro vai pro vermelho. Fica aquele clima. E eles viram pra se abraçar. Ele virou. E, caralho, ela foi embora do palco. A gente... Caraca. Nossa, foi um constrangimento coletivo. Um silêncio. A plateia toda com dó. E um cara, no fundo, gritou assim... Abandono de incapaz, cara. Ele ficou assim... Sozinho, assim. Tadinho, meu. Então, assim, tem muito não beijo. É isso que eu ia falar. A gente depende muito da galera que vai subir. Tudo bem. Até entendo. Um beijo é mandar um abraço. E sim, aconteceu alguma coisa. Não ir embora, porra. Mas várias vezes... A situação. Muito constrangimento. E eles... Ele ainda tremia, né? Então ele ficou assim. Então, pô... Tremia, foda. Foi pesado demais. Parecia uma moto. Cuidado, velho. Ligando. Não, várias. Várias que... Uma moto ligando. A gente acha que... Eu já beijei muito a senhora no palco. As véias eu gosto. Porque eu tenho umas cantadas que é pra véias. Você e o Zú. Cantada pra véia. Cantada pra véia. Senhora, fica comigo que você não esquece. Fica bem juntinho. Deixa eu cuidar do seu NSS. Ó. Seus olhos brilham como lugar. Fica comigo e me ajuda a trocar de celular. Aí, ó. Boa cantada. Na vida passada, acho que eu fui um príncipe. Porque eu não... Tô louco pra colocar essa coroa em cima de mim. Aí vai, aí vai. Aí vai, aí vai, aí vai. Essa é boa. Essa é ótima. Essa é ótima. Essa é boa de cantada. Vou deixar você excitada só com uma palavra. Eu falo bingo. Ai, que ótima. Eu tô me sentindo amado. Ela funcionou, tá vendo? Olha lá. Você deixou excitada. Minha senhora. Você mandou um bingo. Vai escuregar na cadeira aí. Vai escuregar já já. Você mandou um bingo. A avó ficou numa alegria. Você viu? Funcionou toda a porra. Minha senhora. Minha senhora, eu estou me sentindo amado. Eu tô mesmo de olho no seu consignado. A senhora que é do tempo do fax. Tu não me arruma um 15 Pro Max? Boa. Boa. Caraca. Do tempo do fax, ele é mais novinho, irmão. Porra. A avó é do tempo do meu. Ai, será que você é submissa? Já sei. Você vai me levar pra mim. Nossa senhora. Ah, isso é muito ruim, velho. E depois vai rezar de Juílio. Foi mal. Já sei que a senhora é puro dilema. Toma aqui, só o fazema. Só o fazema. Já teve treta no palco, irmão? Tava mó da hora essas rimas podras. É. Treta, não sei. Me explica. Toma aqui, sua arnica. Será que tu gozas? Ah, melhor não. Então toma o teu leite de goza. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus, tá piorando, né? Chegou no limite. Não, chegou. O negócio tá piorando. Pelo amor de Deus. Tô ficando à vontade. Nossa, eu já sabia que é uma merda. Se não é assim. Treta.